Bom, a minha pergunta é, o que está acontecendo com o nosso país? Primeiro, um ministro da saúde muito bom no que estava fazendo, nas palavras e nas atitudes que tomava, que se pronunciava todos os dias para dar satisfação à população brasileira sobre a situação de saúde da população, e foi demitido pelo presidente. E agora, o próprio ministro que o presidente colocou está pedindo saída antes de completar um mês no carro. Eu gostaria de entender o que está acontecendo. O presidente está receitando cloroquina, sendo que existem estudos que parecem que não é bom, que tem efeitos colaterais muito ruins e que é um perigo para a saúde e não a cura da doença do Covid-19. Todos os dias estão morrendo, várias pessoas, tem dias que morrem mais de 100 por conta do Covid. O Bolsonaro quer que a gente volte a trabalhar, ele quer que a vida continue como se nada estivesse acontecendo, e quando uma pessoa vai e fala para ele. Quando alguém me fala para o presidente, não é necessário a academia abrir, não é necessário o salão de beleza abrir, é coisa supérflua. Ele não concorda, ele quer que abra, ele quer que a economia gire. Mas e as mortes? Vou continuar acontecendo? Até quando a economia vai girar com pessoas adoecendo e morrendo. É isso que muita gente não consegue entender, mas tem muita gente apoiando também. E a sensatez, ela está virando escassa no nosso país. Países muito mais desenvolvidos que o nosso, lá na Itália mesmo, que tem um sistema de saúde que com certeza deve superar em muito o nosso sistema aqui de saúde. Não conseguiu conter a pandemia e muita gente morreu. O pessoal da ONU está preocupado. Michelle Bachelet, ela faz parte da ONU, é a comissária de direitos humanos da ONU. Fez um pronunciamento, sem citar o presidente, dizendo que o nosso sistema de saúde aqui está indo bem, está sendo forte. Mas que a negação da pandemia por líderes, por políticos, pode estar fazendo com que a disseminação da pandemia aqui no Brasil esteja acelerando. Cidadãos de fora estão mais preocupados com o país, chegando a marca quase a 15 mil mortes com a Covid-19 daqui a alguns dias. E personalidades de fora do nosso país estão mais preocupadas com a nossa população do que o nosso presidente. A gente só consegue fazer piada porque esse governo parece um Big Brother. A gente fica sempre esperando o que será o próximo eliminado e hoje foi o Teich. E ainda tem gente que diz que não é um governo escandaloso. Qual foi o governo mais escandaloso que esse? Não sei. O presidente estava andando de jet ski no final de semana enquanto pessoas morriam. E você aí criticando o Lula, a Dilma e não sei mais quem e fazendo a arminha com a mão. O presidente faz três testes e nenhum deles se o nome consta o nome dele. E você não acha nada estranho. Pede sigilo com a reunião com os ministros e não é estranho e negligente o PR do Brasil pode estar sendo um assassino. Digo isso porque o G1 compartilhou um artigo e não só o G1 vários outros sites a mídia inteira com artigos que falam sobre a cloroquina aquele remédio que o seu presidente está receitando para você. A cloroquina não tem eficácia no tratamento do coronavírus. O Taj tuitou isso. Ele é oncologista. Ele tem anos de experiência com drogas com medicamentos. E por esse pronunciamento dele tentando salvar vidas O presidente não gostou porque ele não quer isso. Ele quer que você tome a cloroquina. Mas por que será? Ele ama o seu povo não é mesmo? Cuidado para você não entender essa mensagem só quando um parente seu um filho um pai uma mãe morrer de covid-19 depois de uma tragédia você lembrar que Bolsonaro chamou covid-19 de gripezinha depois da interferência na PF é que ficou nítido que a intenção do presidente não é combater a corrupção ainda mais mandando jornalistas calarem a boca quando fizeram perguntas de interesse público a ele sempre demonstrando falta de compostura ele insulta o trabalho a profissão do jornalista e ao defender intervenção armada no país ele ameaça a causa de mais mortes fora as que já estão sendo causadas pela negligência do próprio presidente diante de uma pandemia dessa grandeza enfim o presidente surta todo dia e o impeachment nada de acontecer em abril deste ano Tassos Gereissati do PSG fez a seguinte afirmação não me lembro de enfrentar um governo tão despreparado como esse do presidente Jair Bolsonaro que não tem partido apenas uma observação Tassos Gereissati como diz a site UOL já é veterano na vida pública foi três vezes governador do Ceará e hoje está atuando no segundo mandato como senador enfim além da pandemia a gente ainda passa mal com a política estamos em meio a uma crise de saúde e uma crise política imensa eu realmente não sei o que é pior porque uma coisa está ligada a outra você que continua apoiando as ideias bolsonaristas sinto muito por vocês Deus e c é eu quero eu 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 Abertura